Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre acessar e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de acessar Verbo transitivo direto e intransitivo Conseguir o acesso aos dados, aos arquivos, aos relatórios, aos sistemas memorizados, através de um computador, acessar a internet, o e-mail, programa difícil de acessar. Verbo transitivo direto Obter algo relativamente difícil, acessar os recursos do governo. Sinônimos de acessar Acessar é sinônimo de conectar, ligar, logar, entrar. Definição de acessar Classe gramatical Verbo transitivo direto Tipo do verbo acessar Regular E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também. Tchau. 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 Obrigado.